MORTES POR COVID NO PAÍS MAIS AFETADO PERDI 15 FAMILIARES EM UM MENSO FIVNEWS, NOTÍCIAS DO BRASIL E DO MUNDO INSCREVA-SE Marley Ngari Zemo, atuou como jogador da seleção de futebol da Namíbia e perdeu 15 familiares para a COVID. Desde que a terceira onda de COVID-19 atingiu a Namíbia, o ex-jogador de seleção de futebol Marley Ngari Zemo perdeu 15 familiares para a doença, entre eles o pai, um irmão, uma cunhada e uma tia. Outros seis estão hospitalizados. Não dá para saber se o mundo está acabando, afirma o ex-atleta de 42 anos que defendeu sua seleção na Copa Africana de Nações em 2008. Você pode comparar a um tsunami, a um vulcão, a um genocídio. Não sei. É como se tivesse veneno na água, e cada gota pode ter ou não ter esse veneno. A Namíbia, cuja população chega a 2,5 milhões de habitantes, tem atualmente a maior média de novas mortes por COVID no mundo, em torno de 28 a cada 1 milhão de pessoas. Segundo a plataforma Ouro Vodim Data, da Universidade de Oxford. Em seguida, estão Tunísia 13 e Colômbia 10. O Brasil ocupa a nona posição neste ranking, com média móvel de 5,95 mortes. A média móvel é uma média das notificações registradas ao longo de sete dias. Ela dá uma melhor noção da evolução da epidemia do que os números divulgados diariamente, porque os dados diários flutuam bastante, por uma série de motivos. Para tentar conter o avanço de infecções, hospitalizações e mortes, o governo da Namíbia montou hospitais de campanha para receber pacientes. Mas, apesar disso, o sistema de saúde do país não tem dado. Conta da demanda por leitos. Hospitais em toda a Namíbia estão lotados e não há oxigênio suficiente para os pacientes acometidos pela COVID-19. Médicos falam da necessidade de tomar decisões para o bem maior, em que retiram oxigênio de pacientes doentes para economizar o suprimento para um paciente com maior probabilidade de sobreviver. O pai do ex-jogador Marlin Garizemo foi uma das vítimas dessa falta de oxigênio. Quando seu estado de saúde piorou, os médicos imediatamente o colocam sob oxigênio. Mas assim que seus sinais vitais melhoraram, o oxigênio foi removido. Menos de 24 horas depois, ele morreu. A Namíbia estava despreparada para a terceira onda, devido a uma combinação de negligência do governo, desinformação sobre vacinas e um profundo cansaço com medidas para controlar a propagação do vírus. As projeções de especialistas indicam que a curva de incidência crescente, durante esta terceira onda, deve atingir o pico em meados de agosto e pode continuar até meados de setembro de 2021. Só nós podemos impedir a propagação desse vírus de devastar nossas casas e comunidades, concluiu o mandatário. Vivi News, Notícias do Brasil e do Mundo. Inscreva-se.